O que acontece antes da massagem na sessão de terapia tântrica? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. A terapia tântrica é uma terapia corporal, porém antes de ir para a prática da massagem existe uma conversa que deve anteceder a massagem. Se a pessoa chega na sessão e vai direto para a massagem, não se enquadra em terapia, seria como um massagista. Você vai lá, já escolheu a massagem, faz a massagem e não tem um acompanhamento. Então, antes da massagem, acontece uma conversa e essa conversa existe por dois motivos. O primeiro motivo é o interagente, nós chamamos assim a pessoa que nós atendemos, interagente. O interagente trazer para o terapeuta qual a questão que ele está buscando o tantra. Isso por quê? Porque o tantra, ele é uma ferramenta que contribui tanto na parte de desenvolvimento do potencial orgástico do corpo, quanto ele atua em disfunções sexuais. Então, nesse caminho onde ele está desenvolvendo o potencial orgástico, ele também vai tratar alguma disfunção sexual, se houver. Assim como também questões de traumas, de bloqueios emocionais. Questões, né? Eu, por exemplo, durante as minhas práticas do tantra, eu busquei o tantra para a libido e acabei melhorando a parte emocional. Eu não sabia que o tantra me ajudava também no emocional. Então, hoje, as pessoas tendo conhecimento disso, muitas pessoas buscam o tantra para melhorar em alguma questão emocional. Então, o tantra, ele pode ajudar em diversos pontos, tanto no âmbito sexual quanto no emocional. Então, essa conversa inicial, a pessoa vai trazer o motivo pelo qual ela está vindo buscar a terapia tântrica. E o terapeuta, por sua vez, que é o segundo motivo da conversa, ele vai orientar para esse interagente como que o tantra pode contribuir nessa questão e vai explicar exatamente tudo o que vai acontecer. Não só nessa sessão, quanto nas outras sessões. Como que vai funcionar esse processo? Como que a gente vai avançando? O que pode acontecer nas próximas sessões? Quais são os resultados esperados? A gente trabalha com quatro fases de massagem. E a gente vai evoluindo de uma fase para outra, conforme a resposta do corpo. Então, já vou informar para essa pessoa o que é esperado em cada fase. E não só em relação ao que é esperado, mas também em relação ao objetivo dessa pessoa. Porque a cada sessão sempre vai ter essa conversa inicial. Onde a pessoa vai agora, né? Agora ela já trouxe a questão. Então, a gente vai fazendo um acompanhamento de como evoluiu essa questão que essa pessoa trouxe de uma sessão para outra. E a cada sessão o terapeuta vai posicionando através desse diálogo se já estão aptos para avançar para uma próxima fase, se vamos permanecer naquela mesma fase. Então, sempre fundamentando, contextualizando para o interagente a terapia, o que vai acontecer. Tudo o que vai acontecer na massagem deve ser explicado para a pessoa antes da massagem. Então, ela não pode ter surpresa durante a massagem. Então, se foi combinado que antes da massagem, que teria uma massagem sensorial, que teria toque no genital, na parte externa, não pode durante a massagem ter um toque interno. Um toque na parte interna da vagina, um toque na parte da próstata, no homem. Então, não pode ter nada que não tenha sido conversado antes. Tudo o que acontece durante a massagem tem que ter o consentimento. Então, antes da massagem, precisa ter esse esclarecimento e ter consentimento do interagente para que a sessão aconteça em um ambiente de amorosidade, de respeito e de segurança para ambos. Tanto o interagente precisa se sentir seguro, quanto o próprio terapeuta. Como a gente trabalha com uma terapia que envolve a sexualidade, muitos terapeutas, principalmente terapeutas iniciantes, acabam ficando com algum receio de que a pessoa durante a sessão não entende bem se vai tentar alguma coisa ou vai ficar ali recebendo a massagem, o que pode, o que não pode. Então, esses limites precisam estar muito claros. E é papel do terapeuta deixar claro esses limites. Então, antes de iniciar a massagem, acontece esse diálogo que tem essa função. Tanto da pessoa se azer, o motivo pelo qual ela está vindo buscar a terapia, tanto quanto do terapeuta fundamentar, contextualizar todo o processo das massagens tântricas e definir os acordos de tudo o que vai acontecer durante a prática. Se você tem interesse em aprender mais sobre tantra, tem meu curso online de tantro Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!